Por enquanto, porque o Onoprienko já vai se preparando. Vamos fechar então aqui a final individual com as fitas, ou com a fita no caso. Uma vitória onoprienko da Ucrânia. Vamos fechar. Vamos fechar. Vamos fechar. Vamos fechar. Onoprienko da Ucrânia para fechar a final individual. E para se colocar aqui também na disputa contra a Sofia Rafaeli. Para tentar aqui a sua primeira medalha de ouro nessa Copa do Mundo. Ou nessa etapa da Copa do Mundo para brilhar. Nós temos muitos representantes ali, né? Alguns representantes da Ucrânia também ali com a bandeira, com muito orgulho. E uma vitória dela não deixa de ser um recado também, né? Que o povo ucraniano respira, que o povo ainda luta. E é esse o recado que ela manda para o mundo todo. Não tem como não se emocionar com a presença dessas atletas. E mesmo sem conseguir voltar para casa, né, Renata Teixeira? Ainda consegue ter a concentração de fazer o seu melhor numa competição de alto nível como é a Copa do Mundo de Ginástica Rítmica. Exatamente, elas receberam muito apoio de vários países da Europa para espaços, para treinamento. Mas a gente sabe que não é só o treinar, né? O emocional com tudo que está acontecendo, pensando na família, nos seus países. Então é uma superação muito grande para o Noprienco conseguir se classificar para duas finais. Conseguir fazer uma excelente apresentação de fita. Então sai comemorando muito ali. Ó, e o notão. Medalha de ouro. É simples assim. 30.900. E o público vibra junto com o Noprienco. Medalha de ouro para a Ucrânia. Que acaba vencendo a atleta da casa, a Sofia Rafael. E de qualquer maneira o público aplaude, grita. Fica feliz. E o recado aí. Dizendo não à guerra. O mundo, grande parte do mundo, a maior parte do mundo está contra essa guerra. Essa guerra absurda contra a Ucrânia. E dessa maneira, no âmbito esportivo, a Rússia vai pagando por isso também. Não participa de competições internacionais. Vitória no Noprienco. Medalha de ouro com 30.900. A Sofia Rafael fica com a prata. É mais um pódio para ela. 30.500. E liderando assim, levando a medalha de ouro também no geral. E a Caterina Vedeneva com o bronze. 29.950 para a atleta da Eslovenia. E assim fechamos as finais individuais. Mas ainda vem por aí. Afinal, o conjunto misto com o Brasil. O Brasil que teve uma grande performance. O Brasil que conquistou uma medalha inédita. Uma medalha histórica. A medalha que não vinha. É de 2013. E a gente vai mostrar tudinho para você. Dessa competição que aconteceu nos dias 3, 4 e 5 de junho. Esse último final de semana. Enquanto isso. Enquanto a prova em conjunto não vem. A gente traz os melhores momentos. Ali da Unoprienco. Da Sofia. As medalhistas. E também da Vedeneva. E aí a Unoprienco que brilhou. Que fez uma bela prova. E que vem nessa caminhada também de um ciclo olímpico. Muito desafiador. Para os atletas da Ucrânia. É o que vale. A nossa manhã vale desse jeito. Com sorriso. Com a felicidade. Com a esperança também. Que essas pessoas. Obrigada. Obrigada.